OI, 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 O,I, OI, 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 Joga a buceta pro bloco, porra, joga a buceta pro bloco Os pais dela metendo a cita e os moleque metendo a pica Os pais dela metendo a cita Tenta de mim, porra, sarra de mim, porra Quica de mim, porra, ô novinha do cara e cachorra Tenta de mim, porra, sarra de mim, porra Quica de mim, porra, ô novinha do cara e cachorra Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma Ó, 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 ó Assim que eu gosto, porra Porra, porra, porra Os pais dela metendo a sinta e os moleque metendo a pinta Os pais dela metendo a sinta Deita de mim porra, sarra de mim porra Quica de mim porra, ô novinha do cara e cachorras Deita de mim porra, sarra de mim porra Quica de mim porra, ô novinha do cara e cachorras Toma 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 Obrigado.